Vamos observar aqui os números da Prio SA referentes a 30 de nove de 2024, 3T24. Vamos observar aqui, começando 3T23 para o 3T24, a receita recuou 11,5% de 40B045.000 para 3B578.000, recuo de 467.201. Resultado bruto recuou 40,1%, resultado operacional menos 44% e o lucro do período reduziu 45,5% de 1B628.000 para 887.148. Margem bruta recuou 19,29 pp de 59,77% para 40,48%. Margem operacional menos 20,23 pp e a margem líquida de 40,26% para 24,79% redução de 15,47 pp. Então aí estamos vendo variações bem negativas em função dos problemas atuais, do petróleo, a questão da China, o consumo na China, além de tudo o preço do petróleo desvalorizando bastante também. 2T24 para o 3T24, a receita recuou 22,1%, lucro bruto caiu 39,8%, lucro operacional menos 50,4% e o lucro do período menos 37,5% de 1B420.000 para 887.000. Margem bruta recuou 11,85 pp, margem operacional menos 0,89 pp e a margem líquida menos 6,11 pp de 30,90% para 24,79%. Então olha aí no mercado chinês, na economia global, de forma geral aí. Vamos ver detalhes aqui, DRE. Resumida, 3T23. Para o 3T24, a receita recuou 11,5% e os custos aumentaram 30,9%, uma combinação não muito boa aí, que era de receita e aumento de custos. Com isso, o resultado bruto recuou 40,1% de 2.417.000 para 1.448.000, redução de 969.478.000. As despesas receitas operacionais, saldo negativo despesas, aumentaram 6,5%, então fechou um resultado lucro operacional 44% menor, de 2.232.000 para 1.250.000. E o resultado financeiro líquido, despesas financeiras aumentaram 83,6% de menos 112.000 para menos 205.832.000. Então aí, aumento de despesas financeiras, aumento de despesas operacionais e aumento de custos e queda de receita. Com tudo isso aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro reduziu 50,7% de 2.120.000 para 1.044.000. Com o Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou 3T23 com lucro de 1.628.000 para 887.148, redução de 45,5%. Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação últimos 12 meses, R$ 5,49. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 40,08. E o PL está em 7,30, então PL ok aí, entre 5 e 10. Mas olho no mercado, né? Está bem aí conservador, muitos temores e o PL às vezes chega nos 6, pode bater lá nos 5, mas torcemos aí para que a empresa cresça, obviamente, né? Os números e o PL aí consiga avançar um pouquinho também, né? Que está relativamente enxuto aqui, hein? E o PSR está em 2,53. Um PSR aí relativamente alto, eu prefiro um PSR abaixo de 1,5, mas levar em consideração aí a média histórica dos indicadores de cada empresa e observar sempre o PSR de acordo com o segmento também. E eu gosto de correlacionar um PSR aí também, às vezes, um pouco mais elevado com a margem líquida da empresa, hein? Margem líquida aqui um pouco maior, apesar de ter caído bastante. Ainda assim, 25%, uma margem líquida boa. PVP 1,97. Valor patrimonial por ação está em R$ 20,39. Estamos pagando R$ 40,08 por uma ação que vale R$ 20,39, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, estamos pagando 96,5% a mais. A ação aí não está com desconto. Múltiplo aqui, R$ 1,97. E o retorno sobre o patrimônio líquido aqui, muito bom também. Aqui, eu também observo um PVP um pouco mais elevado em contraste com o retorno sobre o patrimônio líquido, que está bom aqui, acima de 15%, está em 26,9%. Valor de mercado, R$ 35,753.000 com dividendos 0,2%. A Priu não costuma realmente pagar dividendos, prefere manter a grana aí e reinvestir, né? Então, a ação aí, como consequência, também cresceu bastante nos últimos cinco anos. Dívida líquida, R$ 7,689.000 com resultado operacional últimos 12 meses, R$ 7,717.000 está em 1 aqui. Ok, dívida líquida aí relativamente menor do que o resultado operacional aqui últimos 12 meses, tudo certo, muito bom. E pelo patrimônio líquido, está em 42,3%, considerando dívida líquida de R$ 7,689.000 com um patrimônio líquido de R$ 18,191.000, tudo certo. E a alavancagem não está elevada. Vamos ver o gráfico aqui. No comecinho de 2024, com as ações lá valendo R$ 45,35, ela está perdendo 11,62%, aí 12% arredondando. Agora, em 2024. Nos últimos 12 meses, ela vem perdendo 16%. Estava lá nos R$ 48,00 e agora está aqui em R$ 40,07. Vamos ver mais alguns números. 3T23 para o 4T23, a receita recuou 32,4%. De 4B045.000 para 2B733.000. Então, a gente consegue observar aí também, né, porque que ela vem perdendo aí os últimos 12 meses com a queda de receita e bastante volatilidade no petróleo. E o lucro reduziu 5% de 1.628.000 para 1.548.000. Margem de 40,3% para 56,6%. No 1T24, a receita subiu 17,1% para 3.200.000. E o lucro foi para 1.045.000. Redução de 32,5%. Margem aqui 32,7%. No 2T24, a receita subiu 43,6% para 4.595.000. E o lucro para 1.420.000. Ganho de 35,8%. Aí no lucro e a margem aqui reduziu um pouquinho, 30,9%. E aqui já observamos 2T24 para o 3T24. Vamos ver aqui o acumulado nos últimos 12 meses contra o ano completo 2023. 2023, a receita vem ganhando aqui os últimos 12 meses, ok? Acumulando alta de 18,5%, de 11.905.000 para 14.107.000. E o lucro reduzindo aqui 5,4% de 5.179.000 para 4.900.000. Margem aqui de 43,5% para 34,7%. Então estamos observando aí os desafios da empresa, apesar do crescimento aí na receita. Estamos observando aí o cenário do petróleo, né? Sempre o da cotação do Brent aí, desvalorizou bastante recentemente, embora tenha subido novamente entre 70 e 75 dólares, perto aí de 75 agora. Então monitorar, né? Sempre os resultados, os números, o que está acontecendo na China para tentar aí antecipar um pouco do futuro, né? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Cata te ordenou o que... ... ... Amém.